Gente, tá chegando, viu? Tá chegando o dia do desligamento do sinal analógico. Eu tô te avisando quase que diariamente aqui no SBT Interior. Tem que correr pra deixar tudo certinho, viu? Em Prudente e em Rio Preto, alguns pontos fixos de orientação estão em funcionamento pra que você tire as suas dúvidas. Um dos pontos instalados em Presidente Prudente é este aqui, na Praça 9 de Julho, no centro da cidade. Já em Rio Preto, o Poupa Tempo conta com um desses espaços pra que as pessoas possam tirar dúvidas sobre a entrega gratuita e, além disso, fazerem também um agendamento para a retirada, caso tenham direito. Neste outro, montado aqui em frente ao terminal rodoviário da cidade, o movimento é grande. Afinal, ninguém quer ficar sem a programação da TV em casa. Tô aguardando a resposta e torcendo pra dar certo. Não dá pra ficar, né, sem TV. Só na região de Rio Preto até agora, 45 mil kits já foram distribuídos gratuitamente para beneficiários de programas sociais do governo federal. Mas, ainda assim, muita gente que tem direito deixou pra procurar os pontos de atendimento de última hora. Pra facilitar a vida dessas pessoas, foram feitas parcerias entre a organização não governamental responsável pela distribuição dos kits, municípios e o governo do estado, ampliando o número de postos pra que as pessoas possam se informar sobre a mudança. Nós temos aí menos de 15 dias pro encerramento, Então, todo mundo tem que estar preparado, com a televisão pegando, pra não ficar sem o sinal de TV de canal aberto. Em Rio Preto, existem 15 pontos de agendamento para a retirada dos kits. E em Prudente, são dois locais de atendimento. E quem mora em cidades da região, onde o sinal analógico também será desligado no final deste mês, pode se informar pelo número 147. A partir do dia 28 deste mês, só quem tiver aparelho de televisão com conversor digital embutido, ou então um kit conversor como este, instalado, irá assistir as emissoras de televisão abertas. A programação do SBT Interior, por exemplo, será transmitida apenas pelos canais 9.1 na região de Rio Preto e 4.1 em Presidente Prudente e cidades vizinhas, onde o desligamento também vai ocorrer agora em março.